Neste vídeo eu irei te ensinar através de um guia passo a passo como criar o efeito redemoinho, também conhecido como tour art. E tenho certeza de que você vai gostar muito. Então segura aí que eu volto logo depois da vinheta. Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Maurício e seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. O efeito redemoinho é uma maneira rápida e fácil de transformar qualquer fotografia digital em uma bela e incrível obra de arte abstrata. Existem várias maneiras de criar esse efeito, mas a forma que eu vou te ensinar vai exigir muito pouco conhecimento sobre o Fotopi. Basicamente eu vou utilizar duas camadas, alguns filtros e um modo de mesclagem. Isso mesmo, simples assim. Ficou curioso? Então bora para a prática que eu vou te ensinar como criar o efeito redemoinho no Fotopi agora. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também para ativar o sininho. Dessa forma você vai ser notificado todas as vezes que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Aproveita também e já deixa o seu like, mesmo antes de assistir ao vídeo todo, pois tenho total convicção que você vai amar esse vídeo. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo, e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo, e mesmo quando consegue criar algo, não é reconhecido no mercado? E sabe como eu contornei essas e outras situações? Com o kit do design. O kit do design é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2 mil profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de um milhão de arquivos, mais de 90 vídeo-aulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas. Tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções. Ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquira o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, como sempre, a primeira etapa é abrir a imagem que você vai trabalhar nesse projeto. Então, vou clicar aqui em abrir do computador. Aqui eu tenho duas imagens, eu vou optar por essa imagem aqui. Pronto, uma vez carregado, Já posso começar aqui os preparativos para a aplicação do efeito. Vou mudar o nome aqui de background para flores. E vou fazer o seguinte, vou transformar essa camada em um objeto inteligente. Por que, Maurício, você vai transformar essa camada em um objeto inteligente? Simples. Como eu vou aplicar vários filtros, se por acaso eu mudar de ideia e quiser fazer uma edição desses filtros, eu vou poder. Por que? Como uma camada inteligente, essa camada vai me permitir fazer edição a qualquer momento que eu quiser, dentro da minha composição, desses efeitos aplicados. Então, é sempre interessante, quando você for aplicar efeitos, principalmente filtros, que você possa transformar a camada em um objeto inteligente, para que você possa, dessa forma, fazer uma edição sempre que necessário. E como é que eu faço isso? Então, é muito simples. Eu posso vir aqui na camada flores, clico com o botão direito, e escolho a opção converter em objeto inteligente. Dependendo da resolução aqui da tua camada, esse processo pode demorar um pouco. E aí, o interessante é, se você quer apenas treinar esse efeito, eu aconselho que você diminua o tamanho da resolução, porque quanto maior a resolução, mais demorado vai ficar o tempo de aplicação de cada filtro. E como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui em imagem, e escolher aqui tamanho da imagem. Note que essa minha imagem, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, ela tem uma largura de 5.184 pixels por 3.456. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na caixa de largura, e vou trocar aqui esse 5 por 1, ficando assim, 1.184. E aí, quando eu clicar aqui na parte acinzentada, ele também vai fazer a alteração aqui da largura, já que esse botão em formato de corrente, ele está ativado, que é o botão de manter a proporção. Então, se eu alterar o valor de uma caixa, largura, ele altera da altura, e vice-versa. Vou aceitar essa alteração de tamanho. A visualização vai ficar pequena, não tem problema, eu vou dar um CTRL 0 para aproximar aqui, a visualização da imagem. E visualmente, pelo menos, eu perdi muito pouco resolução. Isso vai facilitar, como já disse, na hora que eu for trabalhar aqui com a aplicação dos filtros. Feito isso, agora eu vou aplicar o primeiro filtro. Eu vou vir aqui em filtro, e vou escolher aqui na opção pixelizar, o item mesotinto. Esse filtro, ele vai criar um efeito bem interessante. Vai parecer que a imagem foi pintada ou com pontos, ou com linhas, ou traçados um pouco mais grossos. Então, ele vai dar um efeito bem bacana aqui nessa imagem. Eu vou clicar aqui nele, vou trazer para cá essa janela, e observe que ficou todo pontilhado, como se a imagem fosse feita por pontos. E aqui no tipo, eu posso escolher que tipo de mesotinto eu vou aplicar. Eu der um clique aqui, eu tenho vários modelos de pontos, dots, eu tenho linhas, lines, e tenho os strokes, que são linhas um pouco mais grossas. Eu vou escolher esse long strokes aqui, mas você pode ir testando qualquer tipo que você achar que ficou interessante. Vou escolher esse tipo, e vou aceitar. E aí E aí E olha só aquilo que eu tinha falado, pelo fato de eu ter transformado a camada em um objeto inteligente, agora eu também estou criando filtros inteligentes, e com isso eu posso desabilitar, e habilitar a hora que eu quiser, inclusive se eu quiser também, dando um clique duplo no filtro, eu posso editá-lo. E aí eu faço a troca do tipo, ou mudo as configurações, dependendo do tipo de filtro que eu apliquei. Vou cancelar na verdade, e aqui eu mantenho o filtro da forma como eu configurei inicialmente. Agora eu vou para o segundo filtro, que vai ser um desfoque. E como é que eu aplico esse filtro? Usando o menu filtro. Então eu vou dar um clique aqui, vou escolher borrão, e vou escolher esse filtro aqui, desfoque radial. Você vai perceber que ele vai dar um desfoque de forma radial, ou seja, circular. E quanto mais distante os círculos se tornam, mais desfocado vai ficando. Eu não quero o efeito dessa forma. Então primeiro eu vou trocar aqui a quantidade, a caixa quantia. De 10 eu vou aumentar isso aqui para 100. Vou digitar mais um zero aqui, e vou clicar na parte cinza. Veja que os círculos ficaram cada vez mais próximos, dando até um efeito legal, mas não é isso que eu quero. Eu quero que o modo não seja o spin, que é justamente esses círculos concêntricos. Eu quero o zoom. Então vou dar um clique aqui em zoom, e o desfoque ele fica mais linear. Esse efeito que eu quero. Vou clicar aqui em aceitar, e legal. Está ele aqui também. Posso habilitar e desabilitar a hora que eu quiser. Eu quero agora fazer com que esse desfoque, ele seja duplicado. Para fazer isso é muito simples. Eu venho aqui em filtro, posso escolher borrão, e de novo desfoque radial. Ou como ele foi o último filtro aplicado, eu posso escolher aqui a opção último filtro. Basta dar um clique, e ele de novo aplica o desfoque radial. Eu vou fazer isso mais uma vez. Filtro, último filtro, e está aí. Eu tenho três desfoques do tipo radial, aplicados à imagem. Cada vez que eu aplico esse desfoque, ele fica mais intenso. Esse desfoque é muito pesado. Então, mais uma vez, se você estiver trabalhando com uma imagem muito pesada, esse efeito vai demorar um pouco para poder ser habilitado. Se você estiver usando o celular, mais paciência ainda você vai ter que ter por conta do processamento, porque ele precisa renderizar esses filtros para poder mostrar na tela. Agora eu vou aplicar o meu último filtro. Então, eu vou vir aqui de novo em filtro, e dessa vez eu vou escolher aqui distorcer, e vou clicar na opção redemoinho. E é o efeito de fato que eu quero dar a essa imagem. Então, eu vou dar um clique aqui em redemoinho, e você vai observar que ele vai criar aqui, com essa imagem, exatamente uma distorção, como se fosse um redemoinho. Eu não quero o redemoinho com esse ângulo, eu quero um ângulo um pouco maior. Então, eu vou aumentar aqui o valor de 90 para 130. Vou dar um clique aqui, só para poder confirmar essa alteração. Ele vai deixar um pouco mais distorcida a imagem. E o interessante é que você faça uso desse efeito com imagens que sejam bem coloridas, porque vai dar uma mistura muito bonita. Veja que aqui eu tenho cor rosa, vermelho, amarelo, verde. Quando misturado, parece uma grande aquarela. Então, dá um efeito muito bonito. Só em fazer essas etapas, eu já consigo criar um efeito muito interessante para ser usado como background em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de composição que você for criar. Bom, vou aceitar. E aqui, a primeira etapa já está pronta. Eu vou esconder aqui todos os filtros, e vou fazer o seguinte agora. Eu vou duplicar essa camada flores. Então, como ela é única, ela já está selecionada. Vou dar um CTRL J. E aqui eu vou ter uma cópia exata. Eu vou expandir os filtros inteligentes. E eu vou mudar aqui no filtro redemoinho. Eu vou dar dois cliques para poder editá-lo. E aqui eu vou manter o ângulo em 130, mas eu quero ele num ângulo negativo. Ou seja, eu vou inverter a forma como o redemoinho está girando. Então, eu vou clicar aqui na frente do 130 e vou acrescentar um sinal de menos. Vou confirmar, clicando no botão aceitar. Você vai perceber que ele vai inverter aqui a rotação do redemoinho. Eu esconder aqui os demais filtros para que eu não desabilite acidentalmente. E aí eu tenho na cópia os mesmos filtros, só que o redemoinho com a torção diferente. Então, olha só que dá para perceber claramente que a única diferença é essa. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa camada e vou aplicar o modo de mesclagem. Porque dessa forma, eu não consigo ver diferença nenhuma. A camada de cima sempre vai estar na frente da camada de trás, obviamente. E vai estar tapando toda e qualquer informação que tenha nessa camada. Então, eu vou usar o modo de mesclagem para eu tentar encontrar uma forma de misturar essas camadas. Eu posso clicar aqui na caixa normal, que é a caixa dos modos de mesclagem. E vou escolher aqui algumas. Você pode ir testando. Por exemplo, posso escolher aqui escurecer. Então, ele vai fazer uma mesclagem com os tons mais escuros. Todas essas opções aqui, quanto mais eu desço, mais escuro vai se tornando essa mesclagem. E eu tenho as opções de clareamento. Então, se eu escolher aqui clarear, ele vai clareando a mesclagem entre as duas camadas. E claro que essas opções, todas elas aqui desse grupo, são relacionadas a clareamento. Então, quanto mais eu desço, mais clara a imagem, ou pelo menos a informação que está nessa camada, ela vai se tornando. E aí vai gerar essa mistura mais clara. E eu posso escolher aqui uma modo intermediário com as opções que é encabeçada pelo modo sobrepor. E aí ele vai criar uma penumbra, né? Entre as áreas claras com as áreas escuras. É um meio tom. Eu vou escolher, eu acho que ficou muito legal essa opção aqui clarear. Mas você pode escolher a que você quiser. De repente, você pode estar escolhendo aqui luz do pino e dar uns efeitos aqui bem psicodélicos. Enfim, fica ao seu critério. Eu vou escolher clarear. Acho que fica bem interessante. Aqui eu já poderia finalizar o trabalho. Eu já fiz uma mesclagem. Eu acho que ficou satisfatório. Mas eu vou criar uma distorção um pouquinho maior. O que é que eu vou fazer? Vou selecionar aqui essas duas camadas. E eu faço isso clicando na primeira camada, segurando o Ctrl e clicando na segunda. E aí eu vou clicar aqui no ícone da pastinha. Para que eu crie uma nova pasta e coloque aquelas camadas que estavam selecionadas dentro dela. Então aqui eu vou colocar flores 01. E aqui eu vou duplicar essa pasta. E obviamente, quando eu duplico ela, todas essas duas camadas vão vir junto. Eu vou dar um Ctrl J para duplicar. Vou renomear aqui para flores 2. Deletar o restante. Para renomear, se você não sabe, é só dar dois cliques em cima do nome da camada. E aí você pode editar o nome sem problema nenhum. Agora eu vou pegar essa flores 2 e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no menu editar, transformar. E eu vou dar uma rotacionada em 180 graus. Vou dar um clique. Show! Ele vai mostrar a imagem rotacionada em 180 graus. E aqui eu vou mudar também o modo. Vou escolher aqui a opção clarear de novo. E dessa forma eu tenho ainda mais intenso esse efeito de redemoinho. Bom, agora eu posso salvar aqui a minha composição. Posso vir aqui em arquivo, salvar como PSD. E também posso, se eu quiser, clicar aqui em arquivo e fazer uma exportação. Vou escolher aqui JPEG. Vou colocar aqui na qualidade máxima. Para aproveitar todos os pixels e vou salvar. Vai ficar bem leve, ao menos de 1 MB. Pronto, está aqui os dois arquivos. Tanto em formato PSD, onde eu vou poder editar em qualquer programa que aceite, além do Photopea, trabalhar em camadas. E também um arquivo fechado em JPEG. Que eu posso estar utilizando em outras composições. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei como criar um efeito redemoinho usando o Photopea. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com o maior número de pessoas que você puder nas suas redes sociais. Para que você possa, dessa forma, ajudar o canal a crescer ainda mais. E fazer com que eu continue esse trabalho. E também se você tem uma dica, uma crítica, uma sugestão de vídeo, ou mente aqui abaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.